Olá, futuro! Bebe em café, gente! Segundo a sexta-feira, já tá deidado Cê pode vir, mas vem agora Recola, recola, adora de embora, cê chora Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Acorda, pedrinho Acorda, pedrinho Acorda, pedrinho Acorda, pedrinho Acorda, pedrinho Não sei mais pra onde ir De aqui, a noite foi longa, não sei mais, pra onde ir De aqui, a noite foi longa, não sei mais, pra onde ir De aqui, a noite foi longa, longa, longa A porta, pedrinho, a porta, pedrinho, a porta, pedrinho Só comigo, vai ver que eu te esgulacho, a porta, pedrinho A porta, pedrinho, a noite foi longa Beijo nos corações